Olha, o comando da Polícia Militar, aqui de Londrina, nos concedeu uma entrevista agora há pouco falando sobre tudo o que vem ocorrendo, do pessoal do movimento hip-hop, indo até a Câmara Municipal reclamando, dos vereadores reclamando, pedindo ali providências por conta da ação realizada pela Polícia Militar na Concha Acústica, na última sexta-feira. E também procurando promotoria. Eles ficaram de hoje cedo, tem uma reunião com comandantes da Polícia Militar. Só que pelo que a gente viu lá, ninguém apareceu. A comissão, feita por integrantes do movimento hip-hop e vereadores de Londrina, havia marcado a reunião para às 10 horas da manhã. Mas ninguém compareceu à sede do 5º Batalhão em Londrina. O comandante ficou aguardando. Essa reunião, na verdade, ela foi sugerida, eu sugerei isso ao pessoal da Câmara de Vereadores, para que montasse uma comissão com vereadores e com esse pessoal. E viesse até o batalhão para que nós conversássemos a respeito do ocorrido. Mas de lá para cá não houve nenhum contato comigo para agendar essa reunião, nem tão pouco para marcar horário ou também para desmarcar a reunião. Então, estou aguardando até agora a presença do pessoal, mas não veio ninguém. Hoje, eles disseram que teriam marcado com o senhor às 10 horas da manhã. Na verdade, eles nem comunicaram. Não, não houve nenhum agendamento. Inclusive, eu estava recebendo uma outra pessoa há pouco aí, porque não havia agendamento em nenhuma reunião com esse pessoal. Eles alegam que a polícia foi truculenta no dia da abordagem, lá na Concha Acústica, quando acontecia esse evento. E drogas foram apreendidas, pessoas detidas. O senhor fez o levantamento dessa situação? Olha, essa abordagem, essa operação, ela foi toda planejada com muito critério. Não foi por acaso que nós fomos lá. Então, foi tudo filmado. Tem, como eu já falei, tem o monitoramento da Câmara Municipal. Nós temos o material que foi feito pelo nosso pessoal aqui da PM também. Então, está tudo à disposição deles, se acham que houve alguma irregularidade por parte da PM, que façam uma denúncia formal aqui no batalhão. Se não quiserem fazer um batalhão, vão na corrigidoria ou mesmo no Ministério Público. Agora, o que não pode é a situação permanecer como estava. A polícia não foi lá por acaso. Foi lá porque realmente havia uma demanda. Havia várias situações de indivíduos fazendo uso de tóxicos, de bagunça naquela região. E nós vamos continuar as operações aí, seguindo e cumprindo a lei, o tempo que for necessário. Houve a apreensão de entorpecentes. Houve a apreensão de entorpecentes. Foram identificados traficantes. Algumas semanas antes dessa operação, eu mesmo estive naquela praça. E o indivíduo estava com arma de fogo naquela praça. Quando notou a nossa presença policial ali, ele correu com arma pelo centro. Então, as coisas não são como estão falando. E as pessoas que moram lá, basta conversar com as pessoas que moram lá para ver qual é o problema. Então, nós não somos contra nenhum tipo de manifestação, de movimento. Somos a favor desses eventos culturais. O batalhão também está à disposição aqui para esse tipo de coisa. Mas o coronel falou tudo o que a gente queria ouvir. E o que eu falei ontem, nós, ninguém é contra o movimento. A gente é contra traficantes e viciados que estão agindo, estão se infiltrando no meio e dando trabalho para os moradores daquela região. Para deixar bem claro, se querem fazer o movimento, se não são adeptos ao hip-hop, tudo bem, sem problema nenhum. Agora, as pessoas que estão lá, que estão à frente, estão no comando do hip-hop, eles tinham sim a obrigação de denunciar esses traficantes. Porque, querendo ou não, esses bandidos no meio estão manchando o nome ali do hip-hop. Então, deviam ter feito. Não fizeram. A polícia foi lá, fez a operação e prendeu. E eu acho, digo mais, eu acho que a polícia tem que continuar. Não é porque foi reclamar lá para um vereador, reclamou para outro, foi lá depois na promotoria. Ah, porque a ação da polícia militar não pode. Não pode o quê? Tem que ir para cima. Se tem coisa errada, tem que ir para cima sim.